Oi jovenzinhas, bom dia! Quartou por aqui e hoje será um dia dedicado a vencer a nossa preguiça, a dar o nosso melhor para sermos produtivas. Eu sempre compartilho aqui no canal as minhas rotinas produtivas para vocês. Eu acho legal compartilhar o dia que eu estou tentando ser mesmo produtiva porque eu estou com aquela preguicinha. Então hoje será isso, vencendo a preguiça, sabe? Eu estou em semana de recesso da escola, estou muito feliz porque eu amo esses feriados prolongados. Nossa gente, muito bom! Porque dá para descansar, dá para fazer outras coisas, sabe? Dar essa pausa da escola é bom. E aí tem como a gente ser produtiva, sabe? Porque não tenho que ir para a escola na parte da manhã, então na parte da manhã eu posso usar para fazer alguma outra coisa que eu preciso. Agora são 8h35. Gente, eu já acordei mesmo às 7h30, vocês acreditam nisso? Só que eu fiquei enrolando e levantei só agora mesmo. Me troquei porque agora na parte da manhã eu vou ter aula de inglês, só que minha aula é mais tarde. Eu estou muito ansiosa porque vai ser a minha primeira aula com esse professor novo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ir na padaria comprar um pão. Porque, gente, quando eu estou em casa assim na parte da manhã, eu tenho que tomar café. Eu amo pão de sal na parte da manhã. Então eu tenho que comer o meu pão de sal. Como meu tio ainda não acordou, eu vou fazer o café, gente. Tem muito tempo que eu não faço café, cara. Na cozinha eu sou um desastre. Mas vamos lá, né? Vamos ver. É bom que eu vejo se eu ainda sei fazer. E é isso. Foi a padaria agora comprar o meu pãozinho para eu comer. E vou fazer um cafezinho também. Enquanto eu vou... Na hora em aliminação. Mas enquanto eu vou comprar o pão, eu vou deixar a água fervendo. Aqui, até eu ir lá comprar. Porque é tipo a padaria bem pertinho daqui. O meu tio me ensinou a colocar uma xícarazinha dessa com açúcar. Que a gente gosta de limitar açúcar. Só que eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar ainda. E deixar aqui fervendo, né, meus amores? E é isso. Vai ser o tempo de eu ir lá. Eu vou deixar um pouco de açúcar. Eu vou deixar um pouco de açúcar. E esse aqui, eu vou deixar um pouco de açúcar. Agora é a hora da verdade Vamos ver se o meu café Passou no teste Meu Deus, ficou muito bom Do jeitinho que eu gosto Gente, acertei demais nesse aqui Café tomado Agora sim eu me sinto pronta Pra começar o meu dia, sabe? Eu acredito que meu dia começa a juntar Depois de um belo café, juro pra vocês E aí agora vocês me perguntam Ai, Babi, qual dica você daria pra eu ser uma pessoa mais produtiva? E sem dúvida nenhuma A minha dica pra você é organização Você precisa organizar a sua vida Pra você conseguir ser mais produtiva Então agora o que eu vou fazer Eu vou organizar no meu planner As coisas que eu preciso fazer hoje Pra eu ter noção de tudo que eu preciso fazer Pra eu ver o que eu vou fazer na parte da manhã O que eu vou fazer na parte da tarde E o que eu vou fazer na parte da noite Eu não gosto de anotar horários Mas escrevendo aqui eu já tenho uma noção Mais ou menos em qual horário que eu faço Só que eu não gosto de anotar horário Porque pode ser que eu não compre naquele horário E tudo mais Então essa é a minha dica pra você E além de fazer o planejamento também Eu vou fazer o meu devocional já Para fazer o meu devocional Eu tenho usado esse livro aqui Café com Deus Pai Ele é muito bom Uma linguagem super clara Que dá pra você entender E aí eu faço todos os dias usando ele Tem dias que eu confesso pra vocês Que eu não faço Mas eu pelo menos estou me esforçando Pra fazer todos os dias E tem assim uma semaninha Que eu faço todos os dias religiosamente Então é bem bom E indico pra vocês também Eu amo esse meu planner E o bloquinho também é do Caderno Stories E o planner também Gente, juro Se eu tivesse uma parceria com a Stories Eu seria a pessoa mais feliz do mundo Porque esse planner É simplesmente A coisa mais linda que vocês vão ver Eu sempre estou mostrando ele aqui Mas é porque eu amo mostrar ele Porque eu acho ele muito bonito Tem que você colocar as metas do seu mês O hábito que você quer desenvolver Durante aquele mês Tem também o planejamento financeiro Você coloca as entradas, saídas Tem a visão geral assim do mês, sabe? E aqui o planejamento pra você fazer todos os dias O famoso planejamento semanal E aí no final de todo mês Tem essas folhas aqui, ó Extras pra você escrever qualquer outra coisa Então um dia que você teve muito compromisso Aí você coloca aqui nessa folha, ó Tem uns horáriozinhos bonitinhos As linhas são brancas É simplesmente a coisa mais perfeita do mundo Eu gosto de fazer um resumo do meu mês Aqui nessas partes, sabe? No final de todo mês E é isso, gente Ah, e eu tenho o meu iPad, né? E eu tentei fazer também um planner aqui Digital no iPad usando o aplicativo GoodNotes, ó Aí dá pra eu fazer o planejamento semanal Só que não deu tão certo que eu esqueço, ó Mas dá pra você baixar essas imagens E deixar aí no seu celular, no iPad, enfim Ficou bem bonitinho, meu, viu? Eu tenho que usar ele Além do planner Que eu tenho certeza que aí eu vou me organizar mais ainda, gente Organização nunca é demais Ah, e outra coisa que eu gosto de fazer Eu tenho esse bloquinho aqui E aí as folhas deles são reposicionáveis Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Aí eu consigo, ó Tirar aqui E eu gosto de usar como se fosse um post-it Eu faço algumas anotações E grudo no meu planner, gente Tá muito certo Ó, fica como se fosse um post-it mesmo, sabe? Ah, eu acho muito fofo Sério, eu pago o pau pra Luana Carolina Porque essa mulher é uma diva Completa, assim Eu amo a marca dela E indico pra vocês, tá? Isso aqui é indicação mesmo Queria eu Que fosse uma parceria Acabei de terminar de fazer o meu devocional do dia de hoje E o devocional de hoje Foi muito necessário Jovenzinhas E fala sobre os momentos difíceis Que a gente precisa enfrentar durante a vida E que muitas vezes a gente pensa em desistir Mas são esses momentos que fazem a gente chegar mais longe, sabe? E é muito isso Quando a gente entrega os nossos sonhos Os nossos planos pra Deus Jovenzinhas Ele nos ajuda a fazer acontecer, sabe? E se Deus dá um sonho pra gente Um sonho que a gente tem no coração É porque a gente tem capacidade de alcançar aquele sonho Eu sei que tem muitas coisas que a gente imagina e fala Cara, nunca vou conseguir alcançar isso Mas se você sonha com isso Você tem a capacidade de alcançar, sabe? Tem sonhos que são mais trabalhosos Que você vai precisar se esforçar mais Vai precisar correr mais atrás do que outros Mas você consegue alcançar Então Eu acho isso, assim Muito incrível, sabe? Porque eu sei que Deus me deu um sonho Um propósito E se Ele me deu esse propósito É porque eu tenho capacidade De realizar todos os meus sonhos E é isso E os momentos difíceis são importantes E a gente precisa ter muita fé Pra gente compreender Que esses momentos difíceis Que nos fazem chegar mais longe Quando você tá lá no momento difícil É muito difícil você pensar Que aquilo ali vai tá te fazendo ser mais forte Só pensa em desistir E pra que você tá passando por aquilo Mas são momentos necessários Se não vier esses momentos difíceis A gente também nem vai conseguir valorizar Os momentos bons, sabe? Então São tudo Fases E tudo é necessário Nessa vida Eu amo esse livro E quando eu não tinha o livro Antes do meu livro chegar Eu fazia pelo Spotify É... Só você pensar assim Que a fé com Deus Pai Que vai aparecer E Ele lê a página pra você Eu gosto bastante Tá? Indico pra vocês Ai, Babi, você é católica e usa... Gente Pra mim não tem isso, tá? Eu amo esse livro Não vejo problema algum em fazer E não muda por eu ser católica Nem nada do tipo Eu queria muito comprar a Lectio Indivina Mas eu vou deixar pra comprar É... Ano que vem Porque aí eu começo Do dia primeiro certinho, sabe? Pra eu fazer a Lectio Indivina Que é um devocional assim Que chama Lectio Indivina Pra católicos Aí tem a Bíblia Tudo certinho E é isso Agora o que eu vou fazer Eu tenho aula 11 horas Do meu inglês Agora são 10 e 20 Então eu vou tentar ir adiantando a edição de um vídeo Até dar o horário, sabe? E... Porque eu sou aquele tipo de pessoa também Que se eu tiver um compromisso 4 horas da tarde Eu não consigo fazer nada Até 4 horas da tarde Minha aula de inglês vai começar agora E agora são 11 e 7 Eu comecei a fazer as aulas agora de inglês Com o Gabriel e jovenzinhas Essa minha primeira aula Foi muito incrível Juro Eu realmente senti Que eu vou conseguir aprender, sabe? E eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram Pra vocês entrarem em contato também Jovenzinhas, acabei a aula Ainda bem que eu tô com muita fome Mas, gente Meu Deus Foi muito incrível É... Eu gostei muito Eu realmente sinto Que agora eu vou aprender, sabe? E a forma que foi a aula Foi muito dinâmica Foi com conversação Eu também fiz aqui as anotações Porque ele vai me mandar Algumas atividades pra eu fazer E olha Ai, eu tô muito feliz, gente Sério Vou almoçar agora E depois eu vim aqui contar mais coisas pra vocês Porque eu tô tremendo de fome E também porque eu tava um pouco nervosa, né? Nossa Senhora Mas os vídeos hoje só ficaram nesse cenário aqui, né? Mas almocei E vou falar um pouco com vocês Sobre o que eu achei da minha aula de inglês de hoje Eu comecei a fazer aula com uma pessoa que eu acompanhava no Instagram E eu vi aqui muita gente que eu seguia fazia aula E falava super bem Então eu comecei Vou até deixar o Instagram aqui pra vocês Se vocês quiserem ver mais sobre Se você tem interesse em começar também a fazer as aulas Jovens Minhas foi uma aula super dinâmica Super assim, de conversação, sabe? É... Eu gostei muito Gostei muito da forma de ensino deles E eu fiz algumas anotações do meu caderno Ele me enviou também algumas atividades pelo WhatsApp Pra eu fazer também Então não tenho do que reclamar Eu tenho certeza que agora se eu me dedicar Vai dar tudo certo Vou ir bem E é isso Estou indo me dedicar bastante Porque é algo que eu tenho muita vontade de aprender E dedicação é a chave de tudo, né? Não adianta você ir pagar a aula Fazer aula particular E não se dedicar por fora No dia que você não tiver aula você vai estudar Então é muito mais difícil você não aprender nada Então gostei muito E eu vou finalizar o vídeo por aqui Foi essa a minha manhã aí Tentando vencer a preguiça E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Kisses Bye Tchau 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 Tchau